Olá, meus caros. Nós temos uma conversa agora, que é uma conversa bastante importante e que eu acho que deve já ter levantado dúvidas na sua cabeça em algum momento da trajetória da sua empresa. Vocês sabem que existe uma diferença da maneira de tributação do PIS e do COFINS dependendo da forma que a sua empresa escolheu como modelo tributário. Eu estou falando da diferença entre o lucro real e o lucro presumido. De maneira muito resumida, no lucro presumido, o PIS e o COFINS incidem sobre o faturamento da empresa com um determinado percentual, enquanto que no lucro real, o PIS e o COFINS são impostos não cumulativos, ou seja, eles não incidem sobre o faturamento diretamente, mas eles têm um processo de débito e crédito semelhante ao do ICMS. E aí, a dúvida a qual eu estou me referindo e que já deve ter pipocado na sua cabeça algumas vezes é a seguinte. Bom, para a minha empresa, o que é melhor? Pagar PIS e COFINS como lucro real ou pagar PIS e COFINS como lucro presumido? Eu hoje vou tentar ajudar você um pouquinho a compreender esse raciocínio e a tirar uma conclusão sua de acordo com o conhecimento que você tem do teu negócio. É importante dizer que somente esta conclusão não resolve a questão, viu? A equação é maior, porque há diferenças também no cálculo do imposto de renda e da contribuição social entre o lucro presumido e o lucro real. Mas é uma fração dessa equação que nós vamos resolver hoje. Hoje nós vamos entender como é que eu faço para comparar lucro real e lucro presumido, analisando o impacto que ele traz sobre o PIS e o COFINS que a minha empresa paga. Para facilitar o raciocínio, eu vou pedir a você que acompanhe algumas tabelas que nós montamos e que vão, aos poucos, sedimentando toda essa nossa conversa. A primeira tabela é uma tabela muito simples, ela vai indicar para você quais são os percentuais de impostos. Então vamos lá. No lucro presumido, o PIS corresponde a 0,65% sobre a receita bruta da sua empresa. Então é sobre, pegando um exemplo de venda de mercadorias, que é o tema central da nossa conversa, o PIS e o COFINS vão ser 0,65% sobre o preço de venda da mercadoria. Quando eu estou falando de preço de venda da mercadoria, eu estou falando do preço sem IPI. Estou falando do preço da mercadoria propriamente dito, o IPI não é base de cálculo para o PIS. Já o COFINS corresponde a 3% no lucro presumido, também sobre esse mesmo preço de venda da mercadoria sem o IPI. Portanto, nós temos uma incidência total no lucro presumido de 3,65% sobre o preço de venda das mercadorias sem o IPI. Essa tabela está fácil. Vamos para uma outra que vai nos ajudar agora a compreender a incidência no lucro real. A segunda tabela, ela vai mostrar uma parte do raciocínio do lucro real. Como eu disse, e agora eu quero explicar mais detalhadamente, no lucro real, o PIS e o COFINS, eles são impostos não cumulativos. Eles são calculados através de um sistema de débitos e créditos que se compensam. Deixa eu indicar primeiro, essa tabela que nós vamos ver agora, quais são os créditos a que você tem direito. Você tem direito a crédito de 1,65% de PIS e também tem direito a 7,6% de crédito de COFINS. Totalizando um direito a crédito de 9,25%. Sobre que valor nós vamos calcular esses créditos? Nós estamos aqui usando um exemplo de venda de mercadoria. Então, a principal base dos seus créditos é o preço de compra daquelas mercadorias ou dos insumos que você utilizou na sua produção, das matérias-primas que você utilizou. Então, todos aqueles materiais que você comprou de terceiros, você recebe a nota fiscal de compra daquele terceiro e nós podemos nos creditar de 9,25% de PIS e COFINS, sendo, como eu já disse, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Existem outros créditos que, via de regra, são créditos que representam uma menor importância, como, por exemplo, parte de créditos de depreciação, parte de créditos de energia elétrica, outros valores menores. Nesse nosso exemplo aqui, eu vou tentar, para simplificar a conta, manter a comparação entre os créditos que a gente recebe pela compra de uma determinada mercadoria, que é o principal valor de crédito que a sua empresa terá. Bom, vamos para o próximo passo. Nós ainda vamos, agora, analisar as incidências tributárias do lucro real, dessa vez para identificar os débitos que nós temos que pagar. Os débitos que nós temos que pagar, eles, no lucro real, vão corresponder. Para o PIS, a 1,65% e para COFINS, a 7,6%, portanto, percentuais idênticos aos dos créditos, totalizando 9,25% de débitos. Esses débitos são calculados sobre o preço de venda das nossas mercadorias, também sem o IPI. Eu vou fazer uma breve ressalva para dizer que existem determinados produtos que têm a incidência de PIS e de COFINS em percentuais diferentes. São poucos produtos, situações muito específicas, alguns deles até sujeitos à substituição tributária para PIS e COFINS, mas essa regra da qual nós estamos conversando aqui é a regra geral. Muito bem, então eu já sei que no lucro real eu tenho direito a 9,25% de créditos, sobre as minhas compras e pago 9,25% de débitos sobre as minhas vendas. Então nós já estamos capacitados para dar um passo adiante. Nesse passo adiante nós vamos tentar construir um exemplo prático. Vamos imaginar uma determinada operação em que o preço de compra do produto foi de R$ 1.000. E vamos imaginar que aquele mesmo produto, que é aquela mercadoria que eu comprei por R$ 1.000, eu vendi, o preço de venda daquela mercadoria foi de R$ 1.651,75. Alguém aí deve estar dizendo, poxa, mas por que não vendeu por R$ 1.655 ou por R$ 1.650? Já já vocês vão compreender, esse número é um número cabalístico, vocês vão entender já já qual é a história dele. Então comprei uma mercadoria por R$ 1.000, vendi essa mesma mercadoria por R$ 1.651,75. Vamos agora calcular o imposto que seria devido no lucro real e no lucro presumido para poder comparar um com o outro. Vou lembrar a vocês que trata-se de um exemplo e que, portanto, nós estamos simplificando o processo de cálculo. A bem da verdade, na hora de fazer a conta ali, tem algumas nuances diferentes. Mas o que é importante para a sua decisão tributária é isso que nós vamos te mostrar agora. Vamos começar pelo mais fácil. Vou mostrar uma próxima tabela para vocês. Nessa tabela nós vamos apresentar para vocês como é que é o cálculo do PIS e do COFINS no lucro presumido. Então no lucro presumido o que acontece? Deixa eu passar aqui a minha tabela para eu acompanhar com vocês. No lucro presumido eu vou fazer o seguinte. Vejam aí na tabela. Eu pego um PIS de 0,65% e calculo sobre R$ 1.651,75. Foi o meu preço de venda. Lembra? O preço de venda que é a base de cálculo do PIS. Nesse caso eu estou supondo que não houve IPI na minha operação. Então eu tenho um PIS a pagar de R$ 10,74. Da mesma maneira eu vou calcular a minha COFINS. Eu pego 3% e calculo sobre R$ 1.651,75. Também lembrando, nessa nossa simulação aqui não houve a incidência de IPI. Isso me dá uma COFINS a recolher de R$ 49,55. Se eu somar o que eu tenho que pagar de PIS e de COFINS, eu descubro que o total que eu tenho a pagar é de R$ 60,29 no lucro presumido. Espero que até aqui tenha ficado claro. Nós vamos agora dar um passo adiante. E aí Obrigado.